O meu nome é Elis Queilhas, sou aluno da Escola Fontes Pereira de Melo, no qual estou inserido no Projeto AR, Unidade de Apoio ao Rendimento Escolar. Eu sou atleta da modalidade de Judo. A Prova de Esforço Cardiopulmonar é um dos exames que faz parte da bateria de testes que nós, atletas do ar, podemos ter acesso no CMDP, onde para além de diagnósticos de exclusão de doença cardíaca ou pulmonar, também é benéfica conforme o planeamento adequado de treino e avaliação de performance física. Neste momento, estou a realizar tratamentos de recuperação na fisioterapia do CMDP, de forma a recuperar da minha lesão. Uma das valências que o CMDP dispõe é a radiologia, que dá apoio às consultas de medicina desportiva e a ortopedia, às quais podemos recorrer a quando nos lesionamos. Tive recentemente uma lesão, onde foi pedido um raio-x, que é o exame por meia-linha na detecção e exclusão de lesões ósseas.